A catarata é um processo indolor, a pessoa não tem nenhum tipo de dor. Há uma única exceção quando nós chamamos de uma catarata, que é uma catarata chamada intumescente. Essa catarata é quando ela fica tão intensa que pode provocar subitamente um aumento da pressão ocular, causando um glaucoma, e essa pressão alta pode causar muita dor no olho. Ainda bem que isso é uma situação muito rara.